Abra o caminho dos espaços, abra o caminho do lugar Abra o caminho tranquilo pra eu passar A manhã que eu peguei igual O mal, os mal, os joelhos, só levantando o óculos Dobra a força dos braços que eu gostei A manhã que eu peguei igual Em mim todos os espaços que eu gostei Com descanso no movimento A manhã que eu peguei igual E isso se af Descanso do mundo D emphasis nas suas famólicas E isso se afeta de uma日 Steven Sem平ren eu acho que sou a Looking at situation Fumy morela, fumy morela